Fala gurizada madruga na área que tô fazendo esse vídeo com Instagram TV ou Instagram TV Tô coceiro aqui nesse cabelo que tá feio pra caralho, mas vamos fazer o que? Arrumar as orelhas aqui que tá foda E aí, ficou menos ruim lá Então fazendo esse vídeo aqui com Instagram TV pra mostrar pra vocês que sim, dá pra fazer foto com o celular Foto com o celular, seja ele qual for O meu, por exemplo, é um iPhone 8 Plus Ah, vão dizer, ah, ele só consegue fazer foto boa porque com o iPhone Não, dá pra fazer com qualquer um Meu pai tem um Asus ou Asus, não sei como é que fala E dá pra fazer tranquilamente Eu faço fotos quase sempre com o iPhone Esse início de ano eu fui pra Nova York e tava chovendo muito Eu tinha uma escala lá de 13 horas lá E tava chovendo muito, tava com a câmera na mochila E nem tirei ela da mochila Todas as fotos que eu vou mostrar aqui, vai ficar mostrando aí E foram feitas com o celular, feitas com o meu iPhone E várias outras fotos também que eu vou ir mostrando ao longo do vídeo pra vocês Foram feitas com o iPhone Vocês tem que saber que o telefone de vocês é uma ferramenta muito importante pra fotografar Vocês podem ter bastante, bastante, como posso dizer, bastante recursos no próprio telefone Tem aplicativos que vocês podem baixar que tornam o telefone uma ferramenta Como se fosse uma câmera profissional Claro, não tem as lentes pra trocar, tu não pode dar aquele baita zoom Mas é uma ferramenta muito boa que vocês podem usar tranquilamente pra fotografar Seja de dia, seja de noite Eu gosto de fazer esse tipo de foto que eu tô mostrando agora Com as poças d'água Já se tornou uma marca registrada minha Eu gosto de fazer bastante esse tipo de foto E eu só consigo fazer fotos boas assim com o celular Porque eu viro ele de cabeça pra baixo Não tenho nada pra mostrar aqui como se fosse um celular Vou pegar o controle da TV que eu nem uso mais O celular tá assim, normal Aí eu chego perto da poça d'água, eu viro ele assim Tipo um espelho E quase encosto na água E ele fica tipo um espelho E vocês podem ver os resultados aí Eu vou tentar, acho que eu fiz alguns stories sobre isso E vou mostrar pra vocês aí nos stories Esse tipo de foto é o que eu mais gosto de fazer E quero ensinar o pessoal também a fazer Não que eu seja um expert nisso Mas eu vi o cara fazendo O cara do... Que ele era filmmaker do Desimpedidos Que é um canal no YouTube Que fala sobre futebol E ele faz esse monte de foto assim E faz muita foto assim O nome dele é Crack Ayres Podem procurar no Instagram dele Eu comecei a ver esse tipo de foto dele E eu me apaixonei, cara Eu não sabia como ele fazia Então acho que eu comecei a aprender Comecei a pensar Eu não cheguei a perguntar pra ele, eu acho Mas eu comecei a fazer do nada aí E consegui fazer esses bons resultados aí Então, gurizada, era isso Um videozinho curtinho só pra explicar O que dá pra fazer foto com o celular E era isso, falou!